E aí pessoal do YouTube e do nosso canal ali do Gamer, eu sou o Alessandri e vamos seguindo aqui com o Forza Horizon 3, a gente tá na parte 5 aí né Eu conversei com outros fãs, estão amando o local no Outback, está fantástico, eles só estão pedindo se podemos arrumar um pouco mais de sombra Continuar Vamos ver que carro que a gente usa E aí Um esse Um esse né Subara Cor Não, vamos tradicionar aqui Deixa eu ver cores especiais Não tem a cor que eu quero Capricante normal Opa, aqui Que tal Acho que essa cor ficou show hein Aí sim Isso aí Vamos lá Comprando E vamos pra corrida Quero correr Pelotar Show de bola o som Motor Tem mais um monte de proezas e corridas por aí Se estiver interessado Com certeza Vamos pegar Tá aqui Tem aqui Que já Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver O negócio aqui Que tá o carro por dentro Abandonado Que encontramos Agora não Deixa eu tô próximo Curva direita Em 200 metros Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Opa, aí sim Em 100 metros Curva à direita Opa, é aqui Tem um XP ali Uma placa Entendi Vamos lá Ganhamos um ponto Aham O que que é aqui Isso deve até ser famoso Ele gera O dobro de créditos Por pilotos Dos festivais Beleza Isso aí Voltando Opa Aí Me complica Opa Plaquinha aqui Tá aqui Meu filho Vamos lá Disputar com esse cara aí Vamos lá Tirar um racho aqui Passamos Bonito Em 400 metros Curva à direita Curva à direita Putz Putz Eu não acredito Você subiu de nível Ai caramba Cadê o cara Não entendi nada Agora Em 400 metros Curva à esquerda Putz Eu não entendi Nada 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 Estava seguindo A A faixa Em 100 metros Mantenha-se à direita Que isso Você chegou ao destino Ah Entendi Pouco né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá vou entrar ninguém na minha frente aqui, né, acelera quantas estrelinhas, vamos ver uma estrela só, é pouco demais, né, agora uma aqui, aparece aqui vamos lá pra próxima descoberta o cara tá meio baleado vamos ver se tem alguma coisa aqui opa, tem um XP aqui, olha, onde tem um XP rapaz, o que que é aqui ah, vamos tentar, vai, é difícil, hein arrepi pela mina de ouro com mole XRS, arrepi, arrepi, arrepi o que que tem que fazer sei lá, o que que tem que fazer aqui, minha gente o que que tem que fazer aqui, minha gente o que tem que fazer aqui, minha gente tá meio que então o que tem que fazer aqui o que tem que fazer aqui, minha gente Rapaz, eu não vou conseguir não. É, minha gente, eu não sou bom pra isso. Nossa, ficou muito abaixo. Faltou apenas 42 mil pontos, só isso, né? É isso aí, não vou tentar não. Vamos pra outra corrida. Tem uma placa XP aqui. Olha lá. É lá em cima. Caramba. Como que o cara vai ali? Deixa eu ver. Entendi. Vamos tentar? Vamos lá. Vamos embora. Aqui não dá não. Vamos lá. Vamos aqui e aqui. Vamos lá, campeonato. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma corrida aí que a gente não fez corrida ainda, hein? Estou passeando. Vamos lá. Onde tem? Passou aqui, hein? Vamos lá. Está em volta. Quando for seguro. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá. Caramba. Onde está essa placa? Eu não estou vendo essa placa. Cadê essa placa, gente? Oxente. Oxente, meu Deus. Pode. É ali um farol aí para ver. Onde está essa placa aqui? Boa pergunta, hein? Vamos lá. O que interessa? Tem uma ali, ó. Tem uma aqui. Agora, onde está? Vamos lá. Caramba. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. depois for do lado ele ali. Fortale? Ele tem óleo! É a minha coisa só. Oтаки? Olha o tamanho aqui, olha o qual é a derrida. Você chegou ao destino. Olá, Rei! Agora você já definiu rotas suficientes para realizar um campeonato. Beleza, então vamos... ... em cada corrida. Ganha quem tiver mais pontos. Você já sabe o que fazer. Então, se eu não me engano, gente, é o primeiro campeonato, hein? É o primeiro, vamos lá. É um confronto entre duas lendas do Rally. Evo versus empresa. Escolha um lado, chefe. E vamos lá. A gente está em oitavo. Vamos lugar aí. Vamos lá. Agora é a hora de a gente passar pelo menos umzinho, né? Passou dois. Eita, show de bola, hein? Eita, saudade de Forza. Eita, passou. Quinto colocado. Ainda falta mais cinco, hein? Mais quatro, né? Na verdade. Eita, mudança de terreno. E agora a gente vai fazer uma curva super fechada. E volta, né? E ainda a gente fala que vai fazer uma curva bem fechada. E faz cargada. Vai, carrinho. Passou um. Vamos lá. Vamos bem. Não dá pra ver nada. Esse cara só jogando pó. Passou mais um. Boa. Sai pra lá. A briga tá boa, hein? Beleza. Passamos um no outro. Vamos abrir. Escapou um pouquinho a traseira do carro, mas... Beleza. Seguindo aqui. Agora aqui tá levando poids. Muito da hora a paisagem. Eita. Vamos que vamos. Opa. Vamos lá. Ah, o drift. Eita. Fiquei fazer drift. Ai. Beleza. Vamos. Vamos. Vamos ter uma certa distância. Não é muita, não. Pode brincar, não. Senão a gente perde a liderança. Bem perto, hein. Escapou bem. É. Tá pouco. Caramba. Vamos lá. Pra reta final. Só mais uma curva, eu acho. Curva de level. Mais uma outra curvinha. E... Passou o último checkpoint. E... Vitória. E é isso aí. Tá, tá. Você venceu de novo. Mas foi um esforço de equipe. Meu e seu. Beleza. Nossa. Ah. 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 Beleza. Tá quase subindo aí pro nível 7. Total de fãs. 56 mil fãs. Bem-vindo de volta, rei. Tem um campeonato em andamento e você está participando. Quer que eu defina uma rota para a próxima corrida? Vamos lá. Sim. Em 400 metros, curva à esquerda. Mais uma corrida aí pra gente finalizar esse vídeo, né? Aproveitando aí, gente. Curva à esquerda. Dá um like aí, né? Tá assistindo os nossos vídeos aí. Opa. Calma aí que tem... Tem uma coisa aqui. Só que eu acho que não vai tá fácil não, viu? Onde tá lá? Tá lá em cima. Deixa eu ver... As suas pontuações de habilidade de... Deixa eu ver aqui. Forma um comboio e faz... Quem desse? Antes que são o estado de fantasma, não pega... Ah. Que eu vou botar. Tá. Inacessível. Hum, entendi. Isso, são três pontos. Então, vamos ver aqui. Beleza. Toma. Não dá pra pegar ali. Opa, dá. Só vim aqui, ó. Lá. Ah, querendo me enganar. Tá aqui, ó. Beleza. Beleza. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Beleza. Beleza. Em 400 metros, curva leve à direita. Opa. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva à direita. Tá, não. Não, pega a trilha. E aí, vamos cortar caminho? Vamos cortar caminho. Aí. Se acabar de costas ou sair das bandeiras não conta. Tente de novo, sem roubar. Tá bom, minha filha. Eu não quis roubar, não. Fez sem querer, querendo, na verdade. Eu tô indo pra corrida, moça. Você chegou ao destino. Aí. Eu passei do destino. Aqui, vamos lá. Vamos lá pro campeonato? Deixa eu ver. Vamos com esse carro mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, aí eu zerei o rádio aí, porque, por causa dos direitos autorais, gente. O vídeo parte 3 aí do Horizon mesmo, a gente foi bloqueado aí. Então, eu tive que cortar o áudio. Eu fiz um corte mesmo no vídeo, pra poder postar de novo o vídeo aí no nosso canal. Tá bom? Vamos lá. está em sexto lugar só carrão em olha o Drift vamos lá está em segundo opa aí sim aí deixou o cara de fora do lado de fora e passamos bonito ralamos o carro mas não tem problema o importante é ganhar gente o importante é fazer bonito também é verdade vamos lá vamos lá fazer um Drift não deu Drift arregaçamos do outro lado eita fica brincando aí vai encostando agora aí opa sai pra lá não deixar não está brincando um pouquinho de asfalto boa 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 curva agora sim vamos muito bem nessa curva nessa marromeno e o cara está colado aí virou virou lá colou ferrou muita calma eita eita vai passar não rapaz a gente brincou lá atrás e agora ele está sofrendo sofrendo pra manter aí a primeira posição hein está sob o controle vamos lá está tudo sob o controle e vamos que vamos show de bola e terminamos em primeiro lugar olha hum 40 pontos eu acho melhor a gente fechar esse campeonato né deixa ver o que ela vai falar aqui ah o mercedão o mercedão o mercedão o mercedão o mercedão vai 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 isso meu oh meu deus lá 61 bem vindo de volta rei você está participando de um campeonato quer que eu defina uma rota até a próxima corrida então vamos lá para a corrida e que da hora vamos passar aqui na água vamos isso ae em 400 metros turma leve à direita petro da frente ah tinha um radar ali mas beleza você chegou rapidinho ver aqui como que está o mapa uhum aqui a gente vamos lá para a corrida vamos lá para a corrida a gente já fez a exibição beleza vamos para o campeonato que a gente fazer nos campeonatos aí deve liberar outros né então essa questão está um pouquinho diferente do Forza Horizon 2 né acho que não tinha essa parte de exibição né porque tem essa questão de você conquistar fans né conquistar os drivers para poder estar correndo né vamos lá vamos lá vamos lá tá aqui vamos também quinto vamos colocar rápido pô tá conseguimos passamos aqui na terra mesmo e greal Epa! Segundo... Vou atrás do firula. O bicho tá correndo, hein? Agora a gente pega! E vamos que vamos! Vamos lá, minha gente! Vamos passar! Agora... Agora passamos! Passamos bonito! Estamos no meio da terra, gente! Vamos lá! Ganhando uma certa distância do segundo colocado. Vamos para a última volta agora! Vamos lá! Epa! Eita! Não! Não temos que deixar o segundo colocado chegar, não! Ah, moleque! Que cagada que a gente fez aqui! Vamos lá! Vamos sofrer fortes emoções aqui no final! Eita! Fortes emoções aqui no final, gente! Ah, ele ficou para trás um pouquinho! Ainda bem! Valeu! Conseguiu concluir, hein? Será? Aê! Vencemos o primeiro campeonato! Acabou de ganhar seu primeiro campeonato de verão! Bom trabalho! Isso aí! Valeu, então! Não! E vou oito! Vamos ver! Não! Ainda não! Quanto? Olha! Quase setenta e cinco mil! Beleza! E é isso aí, então, gente! Ó! Quem gostou do vídeo aí, dá um like aí! Se inscreve em nosso canal também! Que é muito importante! Ajuda a gente aí para... Aumentar a divulgação do nosso canal! Visualizações aí! Porque o nosso canal é novo, né? Em relação a muitos Youtubes, né? Então ajuda a gente aí! E nas notificações lá na engrenagem! Aciona lá! Clica lá para você receber os novos vídeos nossos aí do canal! A Lei do Game! Falou, gente! Até a próxima!